A masturbação não pode ser justificada pela boa intenção. A masturbação é um pecado contra a natureza e, como tal, está num nível superior à fornicação e até ao adultério, objetivamente. Ele está no nível de outros pecados contra a natureza, como o homossexualismo, a bestialidade e as aberrações no acasalamento. O acasalamento feito através do ânus ou da boca, esses também são atos contra a natureza. Tudo isso é o nível, é a classe em que está incluído o pecado na masturbação. Tem uma gravidade objetiva especial e não é a boa intenção que vai justificá-la.